Então, bora lá, vamos continuar aqui com o décimo primeiro episódio da nossa série de Pokémon White 2 E cara, eu tô perdido, confesso Mas eu acho que eu tenho uma mínima ideia do que eu tenho que fazer Vamos dar um rolê aqui então E bora atrás do que a gente precisa ir atrás Puta, a gente enfrentou um treinador muito aleatório aqui Era pra gente enfrentar uns treinadores antes também, mas foda-se, tá ligado? Não tem tanta necessidade Ah, e também tem novidades da equipe, vocês podem ver no layout aí Que tem um Golduck na nossa equipe agora Eu decidi treinar ele porque eu acho que vai ser o melhor Pokémon Tipo Água que eu posso pegar aqui Além do Lapras, obviamente Porque eu não gostei muito do moveset do Basculin E dos outros Pokémon Tipo Água também, não gostei Ela é uma mola principalmente, eu não acho ele nem um pouco bom Tá triste Cara, deixa eu ver Tem Furlish, mas eu já treinei Furlish na minha série de Black 1 Então, né Meio que não conta E eu não peguei o inicial do Tipo Água, né Que seria um dos melhores É, eu vou usar o Flammy Charge bem no final Puta, utilidade foda Mas se bem que eu já tava rápido, de qualquer forma Só foi pra fechar mesmo Já temos o Shell aqui, o primeiro treinador do vídeo Ah, pra cá, deixa eu utilizar o Repel Deixa eu... opa, salvar o jogo não Cabaço, não faz isso não, cabaço Ahm Deixa eu te dar um Super Repel aqui Epa Porque o bug vai ficar louco, malandro Ali Vou passar aqui por trás E aqui, já vemos Terrakian Só que antes de entrar Terrakian Lá apareceu o Corusc Eu só precisava vir aqui e falar com ele mesmo Tá ligado Que a gente vai receber um item Eu acho que agora Se não for, agora é depois Então, tanto faz É, recebemos o item Corusc Maschine Esse item vai servir pra tirar o Cresson na frente Muito bom Que aliás, o Cresson é um Pokémon que eu queria treinar Porém Eu já tenho um Pokémon do tipo pedra na minha equipe Então não vale nem um pouco a pena eu treiná-lo Vamos lá pra cá então Pra Rumilaw De Rumilaw agora a gente vai usar o Surf pra cá Já enfrentei alguns treinadores dessa rota Então meio que vai ser de boa Tem alguns que eu deixei de enfrentar porque eu sou otário Cadê? Tem que tomar cuidado Dá pra desviar dele, tá ligado? Ou não Ou não É Isso aqui é obrigatório Vamos lá Crustle Ele vai tomar Hit Create na cara No Hit Crash Ainda fala Create, cara Hit Crash não deu dano nenhum Então vamos pro Super Power Que também não vai matar Tenho certeza disso Não matou Eba Caramba, essa porra tem uma defesa do caralho, cara Vamos fechar então com Gol de Roger Que é um novo membro da equipe, cara Vocês curtiram o nome? Referência a One Piece Vamos de Aquatail Por enquanto o movie set dele tá uma porcaria Só que mais pra frente ele vai ficar uma delícia, cara Vai ter Ice Beam, Psy Shock E Scout Porque não tem nenhum outro golpe melhor que Scout Além de Surf e Hydro Pump Porque Hydro Pump tem chance de errar E como eu sou um cara muito azarado Eu prefiro não brincar com a sorte Vamos de Surf aqui então Só cuidado pra não batalhar contra um vacilão E já era Já passamos por todos os treinadores Exceto esse daqui E esse cara aqui vai ser o cara que vai curar seus pokémons Ele pode ser até útil pra você treinar seus pokémons, tá ligado? Então ele vai ajudar bastante mesmo Vai tomar Earthquake porque o pai tá chato Toma É Melhor que nada, né? Ok Alamo Mola derrotado Dr. Brad Curei meus pokémons Obrigado, cara Cara, eu não faço a mínima ideia como eu vou parar naquele pescador ali Mas eu não planeei também Ok Só uma parada Tem como passar de todos os treinadores aqui, tá? Que não era pra mim vir aqui Mas peguei um Full Restore Inútil Porque eu tenho dinheiro infinito quase Olha pra lá, moça Please Olhou pra lá Agora olha pra cá E aí, man É A única treinadora que a gente tem que enfrentar aqui é essa Eu acho De resto, não é nenhum Olha lá Eu tiro o zone Vibrava Me lasquei todinho Porque eu não tenho nada pra bater nessa porra agora Então Vamos distingo, cara O de Sting Sting Seu Dragon Claw Cara, ainda está faltando alguma coisa no meu set do Sting Depois eu vou ver Dá pra fazer um set melhor que esse, cara Flyger Eu peguei um Glyscore, mano Eu não mostrei pra vocês, mas eu tenho um Glyscore Dá pra pegar Glyscore aqui nesse jogo Da mesma forma que dá pra você pegar um Lapras, tá ligado? Dá pra você pegar um Lapras Tranquilão Facilzinho ainda Tem outros Pokémons também na terceira evolução Na segunda Na última evolução que dá pra você pegar, tá ligado? Tipo, tem como pegar Breviary Só que eu não sei como que faz, cara Tipo, um Lapras tá meio chato É meio que no pôr do sol que você dá pra pegar Sei lá Deixa eu pegar esse item Heart Scale Muito bom Pra quem não sabe a utilidade Heart Scale até hoje, cara Ela serve pra recuperar golpes que você acabou esquecendo sem querer Ou por querer mesmo E você se arrependeu Então, vai ter esse Crustle aqui E ele vai entrar em batalha contra a gente Vai Como é que ele poderia ser Shiny, né, cara? Cara, eu vou tentar uma Quick Ball Se não entrar, não entrou Entrou Crustle Caralho Que sorte E a máquina quebrou Vai Já está Grande navio da Team Plasma Dá pra ser Rug aí E cara, essa parte é chata demais Mano, eu vou pesquisar assim Eu vou pular todos os itens, tá? Não tem nenhum item que eu necessito aqui dentro Espero que eu que não tenha mesmo E se eu tiver Eu tô ferido Mas eu acho que tem como voltar aqui ainda Só acho, mano Até porque se fosse, tipo assim Um local só Acessível uma vez Eu acho que eles iriam Não iriam colocar itens importantes Ok, o Achog Nome de Big Super Power, né? Bora GG Próximo Pokémon, por favor Gold Roger Level 41 Garbordor É, infelizmente Gold Roger Então ainda não tem Psy-Shock, cara Então eu vou ter que É, eu errei O teclado aqui Era pra colocar Pronto, cara Head Crash Oh, Head Crash É, filha da puta Vai dar trabalho Wicked Armor Aumentando a defesa E o Speed Ou tá fora a defesa Aumentando o Speed Eu acho que tá Diminuindo a defesa E aumentando o Speed Cara, se for pra ter uma habilidade assim Ela é horrível, velho Quanto mais você apanha Mais você toma dano Revive Retaliate Tem uma TM aqui Só que não é importante Retaliate é uma bosta É, então eu acho que eu tenho que Vim falar com ele aqui, não? Sim, eu utilizo o Repel Porque eu sou trouxa É, batalha E eu acho que eu vou pesquisar A... A senha na net, velho Tô afim de... Correr atrás disso aí, não Porque eu vou ter que descer lá embaixo Fazer a maior caminhada, tá ligado? Caralho Foi one hit kill nesse Thunder Punch Cara, não acreditei, velho Ih, agora Draper Head Crash Tomou um Night Slash Ah, Draper é um GG Agora só volta ser Viper Gastro Acid Ah... Vamos de Head Crash Nele mesmo É, vamos Tomou um Aquatail Ota! Caramba Gold Roger Leva 42 Garboulder Agora eu asco, rapaz Encore Head Crash É, essa habilidade vai matar ele agora Eu vou até de... De Pronto, mano Pra ganhar o XPzinho também Já que até leva 45, né? Se eu não leva 45 Ele é um dos mais opensos da equipe Que, cara Se ele não aprender logo a droga do... Do Sur, eu vou desistir, velho É, eu acho que eu vou matar todo mundo Caralho Pronto é um assassino, velho É louco É, bro Complicado, hein? Ah... Ah... Então, não vai dar Eu preciso pegar o cartão, né? Puta, tô totalmente iludido Mas como eu não sou trouxa Já volto Então, cara Não sei se vai dar bom, não Porque pelo que eu vi aqui Eu vou precisar do card O card ia ser onde pega já Porém Além do card que eu vou precisar, cara Eu vou precisar de outras paradas E é chato, velho É, não tem teleporte na sua sala Nessa aqui também Não vai ter Cara, as salas estão todas sem teleporte Para dessa Aqui é meio que um restaurante, não Exato Exato E cara, tá tudo sem teleporte Pegamos a Electreaser aqui Tô entendendo a nada Cara, deixa eu enfrentar um desses manos Que eu não tô entendendo O que eu tenho que fazer Eu lembro de ter uns Teleporter aqui E desses Teleporter Eu vou desativar O negócio elétrico Dali de cima Onde eu tava Pelo que eu me lembro é sim Mas pelo jeito Não vai ser agora Vai ter uma Rock Slide É, Rock Slide não deu bom não Deixa eu trocar Cara, se eu não tenho com o que bater Vamos ver o Orc Que já já vai pegar Night Deise Vamos lá Só faltou Nash Plush Que eu nem vi como que pega Toma GG Ah, Password R Os pandos são diferentes Nossa, que legal Eu não sabia disso É, Password R Ah, é Hashron Password Agora eu só preciso pegar o Ah, então agora eu só preciso pegar o O card, né Puta merda Eu vi o O pano do Black Pensando que era o mesmo É, eu acho que eu Encontrei aqui Eu vi aqui Vamos lá É um NPCzinho Que tá aqui, ó Vamos lá E assim é pelo que eu me lembro É Hashron Eu vi num vídeo aí Posso dizer que não seja Pode ser que eu esteja errado Mas eu vou tentar Vamos lá Earthquake Toma Pony Ward Outro Pony Ward, cara Cara, é verdade, velho Pony Ward também era um Pokémon bem forte Que eu tava tentando treinar, velho Só que eu acho que não foi pra frente Porque eu ia pegar o Excadrill Mas caramba, ele é bem forte também Tá ligado? Ele aprende Swords Dance Sucker Punch Porra, ele ia detonar a liga, cuzão Talvez eu treinei ele como o meu último Pokémon, velho Eu tava pensando em treinar outro Mas talvez seja ele agora Eu nem lembro qual que eu tava pensando em treinar Beleza Eu acho que assim é Hashron O cara lembrava de fazer outro puzzle primeiro Vamos lá, né? Hashron Espero que não tenha senhas aleatórias Yes! Cara, vai ter outro puzzle então de novo, né? É, parece o Hug Vai ter a batalha ainda, não vai ter? É, acho que esse puzzle que eu tava imaginando vai ser o próximo E assim, acho que é 4-0-2-2 Hum, que sorte Tomou o Double Rocks lá Eita porra Eita porra One hit kill Caralho, judiou, hein? Caralho, cuzão O Samuraj tem muito AP, velho Porra Psych Cup Não Cara, agora eu vou de Zoroark Porque o Zoroark tem que pegar a Night of the Days logo, velho Isso é louco Vamos lá Dark Puss Mano, eu já batalhei contra a Zoroark E tipo assim, velho Eu esqueci que Zoroark existia Aí Eu falei Caralho, o maluco tá com dois Pokémon igual Aí quando eu fui ver, era um Zoroark, velho Eu buguei pra caramba, mano Eu acho que foi contra o Gladeon ainda Na série de Pokémon 1, velho Eu buguei demais, cara Eu falei Cara, de novo esse Pokémon, porra Tá bom Confesso Estou sendo carregado pelo Samuraj E muito Caralho Samuraj é foda demais Agora eu acho que eu não bato nenhum dos dois É mais No Skolipídia eu dei mais dano Pelo menos isso É, morreu Vamos lá Samuraj Pode vir, porra Vamos de Sting Pode vir, porra Sting, sola Ah, é esse Shard, velho Tirando uma puta Por favor, mate o Evai O Samuraj Nunca te pedi nada Além de pedir tudo A 4T é GG, né Graças a Deus O Fábio O Fábio Tãozinho Zolim Zolim Pega meu bigolinho Pelo City 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 O jogo é Foda Mas Foda ainda Mas Foda ainda, mano Isso é louco Um dia eu vou falar Porque Black 2 Porque Black 2 é um dos jogos melhores De todos Ok Agora vamos ter que ir para o Giant Chasm Lá eu vou pegar o que? Lá eu vou pegar o Psy-Shock Lá eu vou pegar esse Beam E lá O Golden Roger Vai ficar Foda Cê é louco Então Vamos voar para Olha, mano Para Rumelau de novo, né Na verdade É, vamos voar para Rumelau Na verdade não Dá para sair daqui Eu acho que é mais fácil A gente sair por aqui, ó Opa Deixa eu ativar o Repel Que eu não lembro se está ativo ou não Ativo Por quê? Ai O Foda que eu vou ter uma batalha ali com 4 Roguelau com o Sterling Então, pessoal Eu vou fechando esse episódio por aqui E continuando no próximo, beleza? E continuando no próximo, beleza? A CIDADE NO BRASIL